Agora, galera, nós vamos fazer um sequestro aqui, um sequestro aqui, mano, e só, bora. Deixa eu puxar outro carro aqui, mano, esse tá bagaçado. Deixa eu ver aqui. Tá beleza, tá beleza. Bora, bora, bora. Sim, bora. Bora, entra no carro, sequestro. Bora, 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 bora. Bora, entra no carro. Bora. Entra no carro, entra no carro. Bora. Entra no carro, doido. Oxi. É que, velho. É esse cara, velho. Bora, bora. Entra no carro. Bora, bora, bora. Sequestro, bora. 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 Não, pô, não era pra matar, não. O cara até é eficaz, pô. Câmera. Não, pô, mata não, Luf. É um sequestro, ele vai matar todo mundo. Aí, esse daí você mata, ó. Esse daí. Bora, entra no carro, doido. Entra no carro. Entra no carro. Bora, entra no carro, doido. Bora. Entra no carro. Sequestro. Puxa o seu carro e vem. Sequestrando. Bora, desce do carro e encosto na parede. Bora. Bora, bora. Bora, rapaz, bora. Desce e encosto na parede. Bora. Sete com a facção. Nenhuma, doido. Você tem algum amigo aqui nessa cidade? Hein? Você tem algum amigo aqui nessa cidade? Você tem algum amigo? Ei. Tem? Tenho. Chame lá, chame lá, pelo chat. Bora. Bora. Cara, eu posso tirar um helicóptero pra você? Não, eu já tenho helicóptero. Pra mim, então. Você vai trabalhar de quê, pô? Vai trabalhar de quê? Vai trabalhar de quê, pô? Vai trabalhar de quê, pô? De nada. Vem aqui. Bora, bora, bora. Três pessoal, três pessoas. Vou chamar minha gangue da sem cá, vai estar fudido. chamei não vai deixar andar não não vai deixar andar não bora O Luffy vai no outro carro aí mano, vai no outro carro aí o Luffy, pega um carro aí amarelo, preto, sei lá Mas é fã né, fazer o que, só bora aqui, cinquenta e quatro Marca nos caras aí Não pô, o bilionário ele sabe pô Bora, encosta Encosta, bora encosta, encosta, bora Ah não, é o carro ampo, é o carro ampo Calma, eu conheço Simbora Vou pintar meu carro de volta de amarelo né, porque não gosto dessa cor Galera, me desculpa, é porque vem umas moedas da Dengue aqui em casa, olha uns trem Não, nem gosto desse cara, nem vou mexer com esse cara Na hora que eu compro uma bazuca eu vou, oh véi, esse cara vai tomar no banho Tô falando Volta aqui Você não gosta de matar os outros? Você não gosta? Você não gosta? Você não gosta? Vou segurar o dedo no ser irmão, você tá aí tirando aqui com a favela pivê É tirando, o cara não sabe ficar em paz não Não, não gosta, não, não. Bora, bora, bora Bora lá, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Nuzé, tadinho do ca one véi Nó, tadinho do ca one véi Ô ca man De boa mano Um salve por cê Ele vai parar agora Bora, calma, bora, bora Sumiu a rapaziada Não, 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 não e aí eu vou trabalhar hoje vai lá me falando eu tô muito fruto sacuzado bora bora sequestrar bora aí Peraí eu, che é plan, che é plan A voz do cara estranha lá, véi. Bora rapaz, desce do veículo, ah não é parceiro eu acho. Sei lá, aquele pabulão eu acho que eu conheço, eu conheço porque eu prendi ele eu acho. Hum, meu pinheiro tá furado. Bora, desce do carro, não atira não atira não. Bora, desce do carro, bora, 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 bora. Entra no carro, entra no carro, bora. É da faca? Sei lá. Eu sei porra. Ei, essa roda aqui. Bora andar de caminhonete todo mundo. Sobe aí, sobe aí atrás. Boa, boa. Senta, senta, ia atrás. Não vê, quem mata o cara? É Luffy. Ó Luffy, cê vai, mano. Tô brincando com cê mais não. Cê tá matando os caras tudo. Sobe, sobe. O Luffy, pô, aquele outro lá, a cópia. Ele tá... Não, tá falando. Esse Luffy aí já tá expulso, pô. Já tá expulso. Fica boa. Fica boa. Fica boa. Oh, meu Deus, seu Luffy não quieta, mano. Ô, Luffy, para aí, mano. Para aí, na moral, só. Com miséria, tá brincando. Vai ver, cê vai ver, pera aí ainda. O equipamento ligado, não jogo não. Vai aí, ó Entrou debaixo da terra, vai Bora, bora Entra no caminhonete, bora, sobe Cadê o carro, hein? É, pô, a galera tava falando pra mim Que eu tava viciado na level, pare um pouco Ei, mentira que essa caminhonete pega 200, véi Nossa, mano, eu não sabia Dá pra farmar com essa caminhonete Uau, véi Eu só pô no drag certo É A caminhonete é muito massa, véi Só que ela quebrou por conta das molas Tchau 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 Algum de vocês tem um avião? Algum de vocês tem um aviãozinho? Então bora de... Hélico Como é que eu vejo dar meu dinheiro que dá pra comprar aquele lá? Quanto dia você tem? Eu? Uhum E aí, calão E aí, calão E aí, calão? E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Ô, calão Ô, calão Ô, calão Não, pô, mata não, mata não, mata não Quem matou isso? Oh, calão Peraí aqui pronto aceitei os pedidos tudo lá aceitei aceitei vamos ver quem consegue apanhar algum prédio ali oxi deu cãibra nunca tinha subido aqui não sei falou que capa não sei não sei não sei não sei